Música Vamos lá, meus queridos, beleza? Mais uma vez com vocês aqui, o professor Paulo Zuccolotto. Vamos para a nossa aula de Geografia, nossa 11ª aula. Hoje essa nossa aula vai ser sobre conflitos no mundo. Só relembrando, quando nós falamos de conflitos no mundo, vamos fazer um apanhado com vocês de todos os principais conflitos que o Enem costuma trazer como tema em suas questões. Mas, mais para frente, nós vamos ter uma aula específica somente de conflitos no Oriente Médio e depois, mais à frente, uma aula específica de conflitos atuais, ou seja, aqueles que estão acontecendo nesse exato momento. Então, assim sendo, quando nós falamos desses conflitos, de forma generalizada, nós temos que entender que grande parte deles se dão por questões religiosas, questões territoriais, questões relacionadas às fontes energéticas, o domínio dessas fontes, questões relacionadas ao domínio de recursos naturais, como, por exemplo, a questão de nascentes de rios. Então, essa realidade conflituosa é algo que já vem ao longo da história da humanidade. E aí, nós vamos começar a elencar alguns desses conflitos. Um conflitozinho que é interessante, que o Enem gosta muito de trabalhar, é a questão do território espanhol, que tem ali duas pendências conflituosas. Uma delas é a questão dos catalães e a outra é a questão dos bascos. Mas vamos a cada um deles. Lembrando que aí é um conflito relacionado à questão de território. A Catalônia fica numa porção nordeste do território espanhol, ela é industrializada, ela é rica, ela tem uma língua própria, tem uma matriz cultural desde o século XII. E aí, só para a gente entender, nós temos que lembrar que a Catalônia vai ser complicado haver aí a sua emancipação. Por quê? Uma porção do território espanhol ali no nordeste, ela é industrializada, rica, tem língua própria, tem uma matriz cultural desde o século XII. E, em hipótese alguma, teoricamente falando, o governo espanhol vai abrir mão desse território rico, industrializado e ter essa perda econômica. E aí o que acontece? Em 1932, reivindicações já vislumbravam essa ideia de uma separação. E aí foi criado o Estatuto Catalão. E esse Estatuto Catalão havia inúmeras prerrogativas. Só que, com a ditadura de Francisco Franco, esse Estatuto acabou sendo derrubado. E por quatro décadas, os catalãs continuaram ali com a questão da sua emancipação. Mas, infelizmente, eles foram, de forma massiva, extremamente reprimidos. E até hoje, você vai ver aí protestos. Um exemplo que a gente tem é relacionado ao campeonato espanhol, a famosa Copa do Rei, onde os times catalãs mais famosos, quando eles participam, eles participam tampando com uma tarja preta a bandeira de Espanha, como uma forma de protestar. E aí, como eles viram que não estavam tendo resultados, e eles resolveram, através da busca de instituições políticas, de ter representação política, tentar resolver a sua situação. Só que, em 2010, essa busca por leis para poder vislumbar essa emancipação, a partir de 2010, o Supremo Tribunal Espanhol, através de lei, decretou o não reconhecimento da Cataluña como uma nação. Porque eles argumentavam o seguinte, se eles abrissem esse precedente, poderiam, digamos assim, abrir também precedente para a questão, no caso aí, de outras emancipações, como é o caso dos Bascos. Já os Bascos, eles não são, no caso aí, um país, como é conhecido, eles falam um país básico. Não, é uma área de 20 mil quilômetros quadrados, uma população em torno de 3 milhões de habitantes, e que busca a sua emancipação, como a Cataluña busca. Só que eles tentaram, vamos dizer assim, devido à forte repressão que sofria, tentaram por meios não tão interessantes, principalmente a questão das ações terroristas, onde eles criaram ali a questão do ETA, que no caso quer dizer Pátria Basca e Liberdade. O ETA quer dizer Euskadi Tashkatasuna, Pátria Basca e Liberdade. E fazendo uso do terrorismo, eles seguiram um caminho mais, um pouco, vamos dizer assim, controverso. Até que, depois de muita repressão, em 2007, eles depuseram as suas armas e, assim como a galera da Cataluña, tentou pelas vias legais a sua emancipação, mas que, mais uma vez, fora barrada pelo governo espanhol. Já falando da Irlanda, pegando primordialmente a Irlanda do Norte, o conflito que se tem aí já é um conflito de cunho religioso entre católicos e protestantes. Desde o século XX, que você vai ter esse conflito aí, meados do século XX, esse conflito muito mais acentuado, e protestos na Irlanda do Norte, porque houve ali uma separação, a Irlanda do Norte, ela vai ter uma maioria protestante e uma minoria católica. Só que essa minoria católica, ela busca a questão de uma autonomia, ela busca uma separação, fato que não é aceitado, uma vez que a maioria aí na Irlanda do Norte é protestante. E aí o que aconteceu? Em uma manifestação católica em 1972, houve aí uma... essa manifestação foi rechaçada, 14 pessoas foram mortas, isso daí ficou conhecido como o Domingo Sangrento Domingo, o Sunday, Blurry Sunday, música que lançou a banda irlandesa U2, lá nos idos de 1984 para 85, no LP Under a Blood Red Sky. Então, o U2, com o seu ativismo, tentou chamar atenção quanto a essa questão da Irlanda. E, mais uma vez, os católicos ali buscaram, através do terrorismo, através do IRA, combater esse processo de dominação, e aí os atos terroristas se perpetuaram, e essa perpetuação desse terrorismo, principalmente contra a coroa britânica, se espalhou em parte também para alguns países do território europeu, mas, diga-se de passagem, o IRA chamou a atenção de forma errada, assim como outros. E aí o que aconteceu fora que, em 99, eles fizeram um acordo, eles depuseram as armas, e, mais uma vez, assim como outros, tentaram as vias legais. Ou seja, colocar legisladores, colocar pessoas no poder, colocar ali deputados, senadores, para poder representar aí essa minoria nesse contexto da sua questão. Já a questão dos curdos. Aí a gente está falando de uma certa complexidade, porque é o que eu falo para todos os meus alunos, dentre todos os processos separatistas, o separatismo curdo é o mais complexo de todos. Por quê? Porque nós temos Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Ou seja, um país querendo se emancipar em cima de todos esses outros países já conflituosos. Uma região que é comum a todos esses países. Então, estamos falando de uma região de muitos problemas sociais, políticos e econômicos, de uma instabilidade religiosa e conflituosa muito grande, e um processo de separatismo acontecendo ali no meio. Então, os curdos professam o islamismo, eles ocupam a região ali já há um certo tempo, ou seja, há registros de pelo menos 500 anos antes de Cristo, eles já estarem ocupando a região, mas só que sem nenhum reconhecimento. E aí, o que aconteceu? Após, até a Segunda Guerra Mundial, eles habitavam áreas do antigo Império Turco Otomano. E atualmente, eles estão principalmente em territórios onde hoje é o Iraque e a Turquia. Só que, entendamos, após a Segunda Guerra Mundial, dentro de um contexto de Guerra Fria, o Iraque tornou-se parceiro dos Estados Unidos. E, automaticamente, as medidas que o Iraque tomou ali em território do Oriente Médio, literalmente, foram medidas que fugiam ao controle de órgãos, como, por exemplo, a ONU. E aí, as suas medidas de repressão a qualquer emancipação em seu território foram catastróficas. Então, só para se ter uma ideia, o Saddam Hussein, qualquer ativismo curdo que acontecesse ali, ele reprimia, fazendo uso, inclusive, de armas químicas, pois ele não aceitava essa separação dentro do território dos seus países. E aí foi quando os curdos, eles, mais uma vez, faziam uso ali de atentado contra os governos dessas nações para poder chamar atenção, principalmente ali fazendo uso desses atentados, onde eles teriam uma posse maior de território, na Turquia e na Síria. E toda essa instabilidade, ela foi gerada pelo chamado Partido Trabalhista Curdo, o PKK, onde esse PKK, ele fazia uso dessas ações terroristas. Só que, mais uma vez, o terrorismo, até um dado momento, ainda, num contexto de um mundo não globalizado, não havia tanta evidência. mas, a partir do momento em que nós temos uma globalização acontecendo de forma mais efetiva, após a década de 90, esses atos acabavam chamando a atenção de forma negativa. Temos a região da Caxemira, que também chama a atenção. Nós temos que lembrar que essa região aí, ela é dividida entre Índia, Paquistão, China, e uma parte ali do Tibete, com 12 milhões de pessoas. Mas, os principais envolvidos nessa pendência aí, no caso aí, é a Índia e o Paquistão. Uma coisa que a gente tem que entender nesse contexto, é que, além da questão religiosa, você ter a questão da diferença religiosa nesse conflito, você vai ter a questão da região ali ser local de grandes bacias hidrográficas, de importantes e representativos rios do território asiático. Então, é a hora que esse processo de emancipação, entre esses dois países, é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. E aí, o que acontece? A água que essa região aí oferece, inclusive, são rios limítrofes, são rios que vão estar dividindo o país, elas são disputadas, porque estamos falando de uma região árida e semiárida do planeta. E, automaticamente, qualquer alteração nesse curso hídrico vai estar gerando dano para todos aqueles países que ali estão envolvidos num contexto de propriedade das suas nascentes, como daqueles que estão a jusante do rio, ou seja, em direção à sua fós, que vão estar sofrendo aí com uma perda hídrica. Temos a questão dos conflitos na África, que chamam a atenção. A questão dos conflitos Ruanda-Burundi, ele chama a atenção entre os Hutus e os Tutsis. Nós temos que lembrar que a região fora colonizada pelos alemães e que, após a Primeira Guerra, a Bélgica fez uso ali e tomou posse. Mas aí, o que aconteceu? Os belgas chegaram ali na região e identificaram que os negros tinham aparência diferenciada. Por exemplo, uma minoria, os chamados Tutsis, tinham o nariz mais afilado, o cabelo menos crespo, a pele mais clara, e eles diferenciaram essa minoria. E chegaram ao ponto de criar uma lei onde colocavam na identidade se era Hutu ou se era Tutsi. E aí, o que fizeram? Pegaram a minoria e colocaram no poder. E aí, o que aconteceu? Essa minoria, apoiada, vamos dizer assim, pelos belgas, reprimia uma maioria, os Hutus. E aí, com isso, essa insatisfação, ela foi acontecendo, ela foi crescendo. E aí, alguns que foram exilados, alguns Tutsis que foram exilados para outras nacionalidades, eles começaram a influenciar processos revolucionários. E aí, o que aconteceu? Quando nós tivemos o período que compreende de 90 até 94, o presidente, ele era um Hutu. Ou seja, ele era contrário àquela minoria que era, vamos dizer assim, apoiadora de um processo colonizador belga. E aí, o avião dele acabou sendo derrubado e ninguém sabia o porquê e por quem. E foi quando os Hutus acabaram acusando os Tutsis de terem derrubado o avião do presidente Hutu. E aí foi quando houve uma matança, onde aproximadamente 800 mil pessoas foram mortas. E as cenas são aterradoras, porque isso foi filmado pelas redes de televisão. Estamos falando de 1994, quatro pessoas sendo cortadas ao meio por golpes de facão. Então, foi algo que fora assustador e precisou de uma intervenção massiva da ONU para conter esse genocídio. E aí, falando também, mais uma vez, de continente africano, temos a figura do apartheid. O apartheid aconteceu na África do Sul, onde ali, é uma palavra em africander, que quer dizer separação. O colonizador, já chegando à África do Sul, pegou ali as melhores terras, a exploração do solo, as suas jazidas de recursos naturais, diamantes, outras pedras preciosas, a questão do próprio ouro. Tudo isso daí fez com que o colonizador, uma minoria, subjugasse uma maioria. E aí, com isso, o colonizador no poder criou a lei das terras nativas, ou seja, garantido ao branco a posse da terra e colocando o negro em áreas segregadas, em áreas desérticas, em áreas semiáridas. E aí, o movimento começou a surgir contra essa dominação. E aí, o que acontece? Havia toda uma política segregacionista. Eles colocavam que o negro era uma subespécie humana e havia uma separação espacial. Nessa separação espacial, eram bairros de negros, bairros de brancos. Então, só para se ter uma ideia, nos estádios, havia uma segregação, havia uma separação. A parte dos brancos com cadeiras acolchoadas, cobertura para o sol, para a chuva. A parte dos negros, não, cadeira de madeira, sem cobertura, expostos ao tempo. O bebedouro, com água fresca, para o branco. O que sobrava do bebedouro ia para o bebedouro do negro. Então, era uma situação de extrema desigualdade e que era imposta por uma minoria. Mas tudo dentro da legalidade, por quê? Porque as leis foram produzidas pelos brancos. E aí, foi quando diversos grupos começaram a se manifestar, revoltosos. E aí, o que aconteceu? O governo, vendo, no caso aí, essas revoltas, essa insatisfação crescente, começou a produzir mais leis e começou a agir, digamos assim, com uma mão muito mais pesada sobre aqueles que iam de encontro a essas leis. E aí, foi quando, em 55, um grupo redigiu a chamada Carta da Liberdade. E aí, o governo fez o quê? Quem portasse essa Carta da Liberdade seria preso. Um desses líderes presos foi um jovem, chamado Nelson Mandela, um dos líderes que estavam aí à frente disso. e ele foi condenado à prisão perpétua. Só que Nelson Mandela acabou sendo transformado em um símbolo dessa luta. E ele acabou ficando preso por mais de 27 anos. Só que, à época, estamos falando da década de 90, início dos anos 90, a figura do Nelson Mandela como uma figura que ela contestava todo um sistema, acabou chamando a atenção midiática. Mesmo ele tendo perdido grande parte de sua vida preso, ele chamava a atenção quanto à questão do Apartheid. E aí, o que aconteceu? Em 92, houve ali uma pressão muito grande. Eles libertaram todos aqueles que foram presos pelo Apartheid. Teoricamente falando, fizeram um plebiscito. e com isso tiveram eleições presidenciais multirraciais. E aí, Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. E aí, assim sendo, eleito de forma extremamente democrática por uma grande maioria dos votos. E aí, só para a gente finalizar esses nossos conflitos, como que essas questões são trabalhadas no nosso Enem? Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos. A não proliferação de armas nucleares é importante. No primeiro domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram uma condenação da ONU decorrente da exploração de bombas atômicas pelos dois países a título de testes nucleares comemorados com festa, especialmente pelo Paquistão. O governo paquistanês considerou que a condenação não levou em conta a disputa no território da Caximira, ou seja, deixar a Caximira de lado, pelo qual já travavam três guerras desde a sua independência. Dois terços da região é de maioria muçulmana e pertence à Índia e um terço, no caso, pertence ao Paquistão. E aí, sobre os argumentos que podemos dizer que letra A, a bomba atômica produzidas por eles existiam no mundo antes do Paquistão existir como país? Não, nada a ver isso daí. Letra B, a força não tem sido usada para tentar resolver problemas entre Paquistão e Índia. Claro que tem sido, infelizmente. Letra C, a Caximira tornou-se um país independente em 1947? Não, ela está brigando ainda pela sua independência. Aí vem o gabarito, letra D, os governos de Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas fazendo uso da força e, infelizmente, uso da força através dessas armas nucleares, onde ambos mostraram, via meios de comunicação, esses testes. Aí a letra E, que não é o gabarito, diferentemente do século anterior, início do século XX, o Império Britânico não tinha expressão mundial. Nada a ver, sempre teve e sempre terá. E aí, meus queridos, quando nós falamos desses conflitos, faça uma apanhada desses principais conflitos que, com certeza, vocês terão uma notinha bem legal no nosso Enem. Valeu, meus amigos. Aqui vai um abraço do professor Paulo para a nossa aulinha de Geografia. Valeu, fiquem com Deus. Tchauzinho. 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 Obrigado.